Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, aproveitando, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 28, louvo a Deus por essa oportunidade, que o meu Deus tem me concedido, louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Cláudio e todos os demais pastores, companheiros e louvo a Deus por estar aqui nesta noite, para compartilhar uma palavra, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 1º a seguir, glória a Deus, amém meus irmãos, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, e os guardas com medo, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscai que buscai a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, versículo 7, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou lhe tenho dito, amém, obrigado, pode tomar seu lugar, amados e queridos irmãos, diante desse texto da palavra de Deus que eu quero nesse momento, compartilhar com os irmãos, nós observamos na Bíblia Sagrada que o nosso Jesus que os profetas havia falado acerca dele, tudo quanto haveria de acontecer acerca de Jesus Cristo, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus amados, vemos que de fato tudo que os profetas havia falado se cumpriram na íntegra, nós vemos que no decorrer da história da redenção, tudo que os profetas falaram, tudo que os profetas disseram acerca de Cristo, se cumpriu na íntegra, e nós observamos aqui nesse texto do Evangelho de Mateus, poderíamos tomar outros textos ou dos outros Evangelhos, mas este texto do capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus, nós observamos aqui que a Bíblia Sagrada, Mateus escreve que no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que era o domingo, a Bíblia diz que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, o dia estava clareando pela madrugada, visto que estava sendo passado o dia de sábado, e agora estava chegando o primeiro dia da semana, elas podiam ter então a liberdade, elas podiam ter então a oportunidade de ir ao sepulcro, nós observamos que Jesus quando ele morreu, quando foi crucificado, nós entendemos que Cristo ele foi preso numa quinta-feira, mais provavelmente pela madrugada, e então na quinta-feira depois que ele é preso, ele é levado ao julgamento, e depois que é levado ao julgamento, ele então é condenado a morte, morte de cruz, mas tudo havia sido predito pelos profetas, e estava acontecendo como estava escrito na palavra, como estava escrito na lei nos profetas, e então agora está tudo se cumprindo, e Cristo então, depois que ele é crucificado, é então colocado no sepulcro novo, como a Bíblia diz, José de Arimatéia toma o seu corpo, pede o seu corpo para as autoridades, e visto como ele era um homem muito renomado, um homem que tinha muita influência, então liberar o corpo de Jesus, antes do pôr do sol, e então José de Arimatéia coloca o seu corpo em um sepulcro novo, escavado, numa rocha, e ali coloca aquele corpo de Jesus, para que ali ficasse, mas Jesus havia dito, meus amados e queridos irmãos, ele havia predito, e ele muitas vezes falou com seus discípulos dizendo, que isso aconteceria, que isso era lícito acontecer, como estava predito pelos profetas, e nós observamos meus queridos e amados irmãos, que os seus discípulos ouviam muitas vezes Jesus falando acerca disso, mas eles muitas vezes não compreenderam o que Jesus havia dito para eles, eles parecem que estavam como que os seus olhos tapados, vedados, para que não entendesse a mensagem de Jesus, que ele haveria de padecer, que o Cristo haveria de padecer, que o Cristo haveria de ser entregue na mão dos malfeitores, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, segundo os arqueólogos meus amados, aqueles que estudam arqueologia, eles chegaram a uma conclusão que Jesus foi colocado ali, ou que ele precisaria ficar três dias, ou melhor completar o terceiro dia, não que ele ficou três dias na sepultura, mas se for contada a sexta-feira antes do pôr do sol, até o primeiro dia que seria o domingo antes que começasse ou que encerrasse o dia, já daria então o terceiro dia como a Bíblia mostra e nos apresenta, e então Jesus está na sepultura e como aconteceu ou como ele havia dito, assim acontece, a pedra é removida e Cristo sai da sepultura, para que a igreja hoje possa estar aqui louvando e exaltando o seu precioso nome, quando eu olho para a Bíblia sagrada meus amados e vejo aqui nesse texto, quando Mateus escreve que as mulheres foram a sepultura, eu entendo que elas também não haviam entendido a mensagem de Jesus, elas não tinham compreendido o que Jesus havia falado, visto que se elas tivessem compreendido, elas saberiam que Jesus não estaria mais ali na sepultura, mas elas ainda estavam com uma certa falta de entendimento do que Jesus havia dito, e elas vão naquele dia depois que termina o sábado, visto que os judeus não podiam fazer nada no sábado, e então depois que termina o sábado, elas alegrem, ou aliás triste, melhor dizendo, angustiadas ainda com o que havia acontecido, elas combinam entre elas, e vão então ao sepulcro, onde Jesus havia sido colocado, e quando elas chegam ao sepulcro a Bíblia diz, que ao chegarem ali, elas deparam com uma cena, e esta cena chocou estas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, ficaram chocadas com uma cena, do que elas estavam vendo, presenciando naquele momento, e quando elas presenciam aquela cena, visto que a pedra do sepulcro já não estava mais na boca do sepulcro, a pedra que era uma pedra grande, já havia sido removida da porta do sepulcro, elas olham e dizem, olha o que está acontecendo, o que houve aqui, será se alguém levou o corpo do nosso mestre, e quando por certo, eu estou aqui conjecturando, quando por certo elas pensavam que alguém levou o corpo de Jesus, a Bíblia diz que um anjo aparece para elas naquele momento, e quando o anjo aparece para aquelas mulheres, o anjo então mais uma vez traz esperança ao coração delas, o anjo traz então um renovo ao coração delas, e naquele momento que elas estavam temendo, com medo, assustadas, pensando que alguém havia levado o corpo do mestre, o anjo chega com uma mensagem de encorajamento, o anjo chega com uma mensagem de consolo, o anjo chega com uma mensagem de esperança, deixa eu te dizer aqui nesta noite, quem sabe os problemas da vida, quem sabe as dificuldades desta vida, quem sabe os desafios desta vida te desapontou, assustou você, mas eu vim aqui nesta noite para te dar uma mensagem de esperança, eu vim aqui nesta noite para te dar uma mensagem de encorajamento, porque o nosso mestre, ele ainda está no controle, e ele vai continuar no controle, porque ele está vivo, nós observamos meus amados, que a Bíblia nos mostra que quando esse anjo aparece para elas, ele então começa a falar com elas, porque elas estavam vendo que a pedra já havia sido removida, elas estavam ali pensando por certo o que faria naquele momento, os guardas estavam assustados, os guardas que haviam sido colocados ali para cuidar o sepulcro, o corpo de Jesus, porque o sacerdote, as autoridades religiosas, havia pedido para o rei, aliás o governador, que ali colocasse guardas para guardar, porque senão os discípulos iriam vir tomar o corpo, e colocar então aqueles guardas ali para cuidar, elas observam que esses guardas estavam assustados, estavam com medo, com medo, e elas também com certeza naquele momento, elas ficam assustadas, mas o anjo responde e diz às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vende o lugar onde jazia, a igreja só está aqui hoje porque ele ressuscitou, a igreja só está marchando porque ele ressuscitou, a igreja só está caminhando de cabeça erguida porque ele ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, mas o meu Cristo e o teu Cristo, ele ressuscitou, você pode dar glória a ele nesta noite, ele está vivo aqui entre nós, A mensagem do anjo, ou a mensagem que o anjo anunciou para essas mulheres, mensagem de boas novas, a mensagem da ressurreição, deu-lhe quatro, quatro aplicações importantes para nossas vidas, meus amados, A primeira mensagem que ele entregou para essas mulheres foi, não tenha medo, o que está trazendo medo para a tua vida? O que está trazendo medo, está deixando você tremendo diante dos problemas, das dificuldades? Nós estamos vivendo um período de medo, de pavor, onde as pessoas estão apavoradas, com medo, mas a igreja do Senhor, ela anda de cabeça erguida, temendo somente o nosso Deus, O medo não pode desviar você do foco, o medo não pode tirar você do alvo que é Cristo, A mensagem do anjo, a primeira mensagem aqui que ele deu foi, não tenha medo, A realidade da ressurreição deve trazer alegria para nós, e não temor, Quando tiver com que, ou quando tiver medo, lembre-se da ressurreição, Lembre-se do sepulcro vazio, porque ele não está mais ali, ele já ressuscitou, A segunda mensagem que o anjo deu para essas mulheres, foi, ele não está mais aqui, Ele não está mais aqui, eu nunca estive em Jerusalém, o pastor Cláudio com certeza já esteve, Ou já esteve lá, outros aí já estiveram lá, Mas dizem que lá na sepultura, ou lá onde Jesus foi sepultado, Apesar que existem alguns lugares apontados, Mas um dos lugares ali onde Jesus foi sepultado, ou que provavelmente foi, Está escrito lá em letras garrafais, Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, Oh glória a Deus, Ele já ressuscitou, É por isso que eu participo da ceia com alegria, É por isso que você participa da ceia com alegria, Com convicção, Porque ele trouxe esperança para você, Ele trouxe vida nova para você, E você hoje tem essa esperança, Porque ele não está mais morto, Ele ressuscitou, Então meu irmão, minha irmã, Ele não está mais aqui, disse o anjo para as mulheres, Jesus não está mais morto, Como alguns estão dizendo, Jesus não está mais na sepultura, Como alguns dizem que ele morreu, Ou que ele apenas foi um Jesus histórico, Mas ele ressuscitou, Isso é prova real, Isso é histórico, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, Disse o anjo, Portanto não deve ter, Ou não devemos procurar entre os mortos, Disse ele, O que está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, E Ele está aqui nesta noite, Para julgar tuas lágrimas, Ele está vivo, E Ele está aqui nesta noite, Para consolar o teu coração, Ele está vivo, E Ele está aqui nesta noite, Para reavivar tua fé, Ele está vivo, E Ele está aqui nesta noite, Para levantar o teu ânimo, Ele está vivo, E Ele está aqui nesta noite, Para ressuscitar a esperança, Dentro de você, E em terceiro lugar, A mensagem do anjo, A mensagem do anjo, Ou a terceira mensagem, Que o anjo traz para eles aqui, Meus amados, É que eles, Ou que Ele, Melhor dizendo, Disse para as mulheres, Venham e vejam vocês mesmos, Certifiquem, Observe, Se ainda alguma dúvida, Não tenham mais, Certifique com os vossos próprios olhos, Ele não está aqui mais, Venham e vejam, Oh glória, Venham e vejam, Ele não está mais aqui, Oh vejam o lugar, Onde puseram, Vejam o lugar, Onde Ele foi colocado, Ele não está mais aqui, Verifique por si mesmo, A evidência da ressurreição, A sepultura, Estava vazia, Naquele dia, Quando, Ele estava, Quando elas estavam pensando, O que será de nós, O anjo estava dizendo, Vejam, Que o Cristo vivo, Que o Cristo está vivo, E Ele está entre nós, Quantos aqui, Podem levantar a mão, E adorar Ele, Adorar esse Cristo vivo, Ele ressuscitou, E está aqui entre nós, Nesta noite, E você pode sentir Ele, Aqui na tua vida, Eu estou tentando dizer, Nesta noite, Que a igreja, Só está viva, Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Sabe por que, Essa banda canta, Tão bonito, Toca tão bonito, É porque Ele está vivo, Sabe por que, Que os amados, Aqui toca, E canta tão bonito, É porque Ele está vivo, Sabe por que, Que o pastor prega aqui, Com tanto entusiasmo, É porque Ele está vivo, Sabe por que, Que os obreiros, Pregam com entusiasmo, É porque Ele está vivo, Ele está vivo, Você pode levantar a mão, E dizer, Ele vive, Ele vive, Ele vive, É por isso, Meus amados, Não é por outra razão, É porque, É porque o nosso Cristo, Está vivo, Oh glória, É o nome de Jesus, Ele está vivo, Aqui entre nós, Aleluia, E em quarto lugar, Meus amados, Ele então, Diz para elas, Vocês deverão, Testificar o que vocês, Estão vendo, Vão e anuncie, Para os discípulos, Dele, Que Ele já, Ressuscitou, E está indo, Adiante de vós, Para a Galileia, Lá, Vocês vão ver Ele, No capítulo, De número 16, Do evangelho, De Marcos, Marcos diz, Tratando da ressurreição, Ele diz, Um pouquinho diferente, Ele diz, E de anunciar, E aos seus discípulos, E a Pedro, Sabe porquê? Porque Pedro, Estava frustrado, Porque Pedro, Havia negado Jesus, E Pedro, Por certo, Pensava, Quando eu encontrar Ele, Ele vai me rejeitar, Ele vai me desprezar, Ele vai me julgar, Ele vai me condenar, E Jesus, Então, Manda avisar, Digam para Pedro também, Como que querendo dizer, Diga Pedro, Que eu não vou apontar, O defeito dele, Mas eu vou tratar, Das feridas dele, Eu vou restaurar, A alma dele, Eu vou curar, A alma dele, Terraia, Sérria, Mandarásia, O Senhor, Quer restaurar, Tua vida, Aqui nesta noite, O Senhor, Quer sarar, A tuas feridas, Aqui nesta noite, Ele não quer, Apontar, O teus defeitos, Ele não quer, Apontar, A tuas falhas, Mas Ele quer, Restaurar, A tua alma, Aqui nesta noite, Ele quer, Restaurar, Você aqui nesta noite, Curando, A tuas feridas, E fazendo você, Levantar a cabeça, E continuar, Confiando nele, O nosso Cristo, Ele diz, Diz a Pedro, Que eu ressuscitei, Oh, Aleluia, Glória a Deus, Quando Jesus te encontrar, Ele não vai apontar, O teus defeitos, Aquilo que você, Fez de errado, Lá no passado, O Cristo vivo, Ele está de braço aberto, Te esperando, Para te abraçar, E perdoar, O teus pecados, Escrever o teu nome, No livro da vida, E fazer você, Uma nova criatura, Restaurada, Para a glória de Deus, Então, Ele disse, Anunciai, As boas novas, Do que vocês, Estão vendo, Do que vocês, Estão presenciando, Aqui, Vão e anuncie, Diga aos seus discípulos, Que Ele, Já ressuscitou, Que Ele, Está vivo, Que Ele, Não parou, Na sepultura, A sepultura, A sepultura, Não deteve Ele, Mas Ele, Venceu a morte, Ele, Venceu a morte, Oh glória, Eu sinto, A presença, Dele, Aqui nesta noite, Porque Ele, Está vivo, Ele, Está vivo, A ressurreição, De Jesus, Meus amados, É um acontecimento, Chave, Para a vida cristã, Se não fosse, A ressurreição, De Jesus Cristo, Não haveria, Cristianismo, Verdadeiro, Ou não haveria, Melhor dizendo, Cristianismo, Mas só existe, Cristianismo, Porque Ele, Ressuscitou, E eu creio, Que assim como Ele, Ressuscitou, Eu não vou mais além, Assim como Ele, Ressuscitou, Aquele, Que dormi no Senhor, Também, Vai ressuscitar, Naquele dia, Para entrar, Nas mansões, Celestial, Com Ele, Fique em pé, Por gentileza, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Aqui entre nós, Nesta noite, Ele está vivo, Aqui nesta noite, Entre nós, Feche os teus olhos, Nesse momento, Feche os teus olhos, Nesse momento, E comece, A orar a Ele, A falar com Ele, A sentir a presença, DEle na tua vida, A sentir a graça, DEle na tua vida, A sentir a presença, DEle te tocando, Aqui nesta noite, A sentir a comunhão, Com Ele, Aqui nesta noite, A sentir o abraço, DEle, Aqui nesta noite, Oh glória, Em nome de Jesus, Ele está vivo, Eu vou dar um minuto, Para você adorar, Pois eu vou instaurando, Nesse momento, Permissão do pastor, Adore a Ele, Adore a Ele, Adore a Ele, Adore a Ele, Oh aleluia, Você está aqui nesta noite, Porque Ele ressuscitou, E Ele restaurou a tua vida, Ele te tirou do lamassal, De pecado, Ele restaurou a tua vida, A tua casa, A tua família, Muitos que estão aqui, Nesta noite, Vivia sem esperança, Nas drogas, Em uma vida promíscua, Mas o Senhor restaurou, E hoje Ele te abraça aqui, Oh aleluia, E Ele está vivo aqui, Entre nós, Vamos orar ao Senhor, Vamos orar, Pai, Em nome de Jesus Cristo, Nesta noite, Meu Deus, Eu oro a Ti, Senhor, Pelo Teu povo, Juntamente com o Teu povo, Oh Deus, Em nome de Jesus Cristo, Derrama a Tua graça, Pai, Que esta esperança, Que esta certeza, Pai, Que o Senhor ressuscitou, Que o Senhor venceu a morte, Continue vivo, Em nosso coração, Continue vivo, Em nossas vidas, Oh meu Pai, Para que os problemas, As dificuldades, Os desafios, Não venham nos abalar, Mas venhamos, Senhor, Vencer, Vencer, Porque o Senhor, Venceu a morte, E em Cristo Jesus, Somos mais do que vitoriosos, Para a glória do Teu eterno nome, Nós oramos nesse momento, Pai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Música, 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 Música,